Fala galera do canal, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo. E pessoal, no vídeo de hoje, não sei se vocês perceberam aí, alguns status que eu fiz, alguns vídeos ficaram com pouca iluminação, né galera? A lâmpada aqui já é forte, aqui no ano que eu gravo os vídeos pra vocês, mas às vezes não é o suficiente, tá? Fica meio escuro o monitor aí, o receptor, alguma coisa que eu tô gravando pra vocês, fica meio escurecida a imagem, o vídeo que chega pra vocês. Então pessoal, o que eu fiz pra tá resolvendo um desses problemas aí? Fio de uma máquina, de um receptor antigo, e soldei na lâmpada aqui galera, ó. Um na carcaça e um em cima aqui, tá? Isolei bem, e é só ligar galera. Vou ligar mais um pouquinho longe pra não ficar tão atrapalhado a câmera pra vocês. Aí ó, tá? Uma ideia que eu tive aqui de improviso pessoal, pra tá resolvendo os problemas de iluminação, tá? O vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado da ideia. Valeu, abraço, e encontro vocês no próximo vídeo.